Hum, gente, é sempre muito duro ver alguém muito jovem partir, alguém cheio de sonhos e planos. A influenciadora Helena Rueval tinha apenas 20 anos e sofria com um câncer raro nos ossos. O anúncio de sua morte foi feito pela família, que disse Desde sempre ela está lá no céu, dançando e rindo com as estrelas. No início de dezembro, Helena já havia se despedido dos fãs em um vídeo emocionante no Instagram Que acumula mais de um bilhão de curtidas. As coisas não estão indo bem, eles encontraram mais doenças em minha traqueia e é muito perigoso. Pois é, ela revelou que estava perto de partir e os fãs acompanharam na Espanha e em todo o mundo Desde 2016 esse sofrimento. Que ela descanse em paz e que ela esteja agora brilhando no céu. Bloco Social, notícias.